Oi meninas, tudo bem com vocês? Oi meninos! Gente, espero que sim, tá? Vamos lá para a dica de hoje? Olha que hoje a dica tá! Luxo, brilho, fácil, neon, verão, festa, tudo na tiara Chanel. Olha que escândalo! Aqui eu trabalhei com dois tipos de fita, tá? A lurex, olha que linda, número 9, e a gurgurão por dentro. Nessa tonalidade aqui, para Natal, ó, eu encapei o arquinho com a fita número 2 de gurgurão. Olha essa fita aqui, degradê, que luxo! Gente, olha isso! Tem dessa também, ó, essa daqui tem uma, que eu vou fazer a tiara com ela, aqui, ela aqui, ó. Olha, puxando para o serismo, gente. Aguarde para vocês verem. Olha que escândalo! Fiz nessa tonalidade também azul, fiquei apaixonada, e fiz essa daqui, que é a minha preferida, por ela ser flitcor, ó, multicor. Olha que escândalo! Essa daqui, eu já encapei o arquinho com a número 2 dela lá, tá vendo? Agora, vou mostrar para vocês um detalhe. Para essa coleção aqui de verão, que escândalo! Pode observar que eu usei 4 pedaços, mas, gente, eu vou passar a medida dos dois, tá bom? Então, ó, aqui eu fiz a número 9 com 3, aqui eu fiz com 4. Olha que escândalo que ficou! E olha esse detalhe aqui maravilhoso! Essa etiquetinha aqui é da Infinito, ó, tá? Eu vou deixar o link dela na descrição. Olha como caiu super bem, gente! Olha isso aqui, que escândalo! Então, vamos lá! Bora para o passo a passo? E para fazer agora com vocês, eu separei essa cor aqui de fita lúrex, que eu sou apaixonada, gente! Olha isso! E para fazer a tiara, nós vamos usar sempre, tá? Eu uso o fundo também, ó! Dois, dois e dois, tá? O arquinho aqui eu já deixei ele encapado, eu estou usando o flexível da Yama, tá bom? Aqui, ó, eu vou estar usando a fita número 9, vocês acompanharam a número 9, um pedaço, dois aqui na realidade, de 20 centímetros e meio, tá? Aqui, ó, vai ser um pedaço de 25 centímetros e meio. E aqui, ó, vai ser um pedaço de 30 centímetros, gente! Essa tiara aqui, eu estou fazendo ela com três pedaços. Se você for fazer com quatro, o quarto vai ser 34 centímetros. Aqui, eu parei no 30, porém, se você for fazer uma igual essa daqui, esse pedaço aqui, ó, vai ser 34 centímetros, tá bom? Só vai mudar isso aí, o restante é todo o mesmo processo. Então, vamos lá! Eu vou pegar aqui, a primeira parte que eu faço, você pode estar fazendo essa parte aqui colando com... Eu não gosto de colar com cola, porque engrossa mais ainda o meio. Com a cola, com aquela fita dupla face, tá? Mas aqui eu não quero, não, eu quero costurar. Então, ó, eu vou pegar, marcar o meio com o alfinete. Vou selar a ponta e vou trazer aqui. Quando você for dobrar, é normal a parte de dentro sobrar um pedacinho, tá? Aí eu tiro o alfinete e vou colocar aqui. Agora eu vou pegar a outra parte, vou selar, vou fazer isso aqui, passando ali, ó, prontinho. O primeiro já está marcado, tá? Essa marcação aqui, eu vou fazer os outros dois, tá bom? E se for no quatro, com quatro pedaços, também vai ser feito nos quatro pedaços, tá? Vou adiantar e já volto. Prontinho, os três pedaços já estão marcados, tá? Agora eu vou pegar aqui, vou colocar um sobre o outro, centralizando ali, ó, o alfinete e as marcações, tá? Ali, ó. Colocar ele certinho. Gente, dá pra você fazer colando, tá? Eu que preferi fazer dessa forma aqui. Então, ó, agora eu vou pegar nessa parte, vou entrar com a agulha, ali, ó. Porque eu vou fazer o alinhavo, tá? Só que esse alinhavo aqui, ele não vai franzir, não. Vamos tirar o alfinete pra apertar bem a fita. Então, ele não vai franzir, eu só vou dar ponto, igual costura, tá? Ó. Só pra poder prender as fitas ali, ó. Eu só vou fazer essa costura aqui. Vou dar um pouquinho de ponto. Até eu sentir que tá firme, ali. Ok. Ó. Mais um aqui. Ok, ó. E agora eu vou subir aqui. E já tá bom. Ó. Prontinho. Já tá certinho o laço agora. Agora ele vai pro encaixe. Eu vou pegar aqui, ó. E vou medir. Tá? Aqui eu vou fazer uma metida. E quando chegar aqui, tá? No nove centímetros e meio, eu não vou colocar a cola. Eu vou adaptar ele assim. Só pra poder saber aonde vai ser passada a cola. Tá vendo, ó? Aí eu solto ele pro lado. Venho aqui, ó. E passo a cola. Olha. Desse jeito aqui. Aí agora eu venho, levanto aqui um pouco. Eu vou passar a cola aqui. Pra ficar firme. Eu vou debaixo, tá? Prontinho. Dessa forma. Agora nós vamos virar a parte de baixo. E bem aqui, ó. No meio aqui, onde tá a parte, nós vamos passar cola. Aqui. Aí você vai pegar a fita, centralizando. Ali, ó. Aqui eu vou dar uma apertada. Mas sem puxar as laterais, tá? Viro aqui. E vou passar cola aqui. E vou colocar aqui, ó. Pra acabamento. Já falei pra vocês que era fácil. Tá? Ali, ó. E já está prontinha a tiara. Olha que lindo. Agora eu vou colocar aquela etiquetinha aqui, maravilhosa. Na próxima tiara que eu vou fazer, chanel com a fita número 2, vocês vão ficar apaixonadas. Tenho certeza, tá? Eu vou mostrar como que eu fiz pra encapar esse arquinho aqui com a cola quente. Gente, esses dias faltou a pegar mil. Eu quero dar essa dica pra vocês, tá? Eu tinha até gravado um vídeo anterior com outra tiara, porém o vídeo não ficou legal e estou regravando agora. Eu quero dar essa dica, como eu estou encapando esse arquinho com a cola quente. Tá aqui uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vocês produzam bastante, gente, tá? E Lilia, qual a média de preço? Gente, essa daqui, tá? Que eu estou com três pedaços de fita, eu vou estar vendendo ela a 28 reais, tá bom? Essa daqui. E a Neum, que é essa daqui, eu vou estar vendendo a 32 reais. Essa fita não é barata. E a fiteada está luxuosa, tá? Então, compra quem pode, tá bom? Esse é a minha média de preço. Lembrando que cada localidade, cada região, a sua forma, se você paga frete, como você... O custo, tá? Do teu material é o que depende. Você tem que ter. Eu só dei uma base de quanto eu vou estar precificando, tá bom? E meninas, quero reforçar uma mensagem nesse vídeo pra você, tá? Então, sonho só se realiza se ele virar objetivo, meta. Enquanto você não torná-lo objetivo e meta na sua vida, ele não vai realizar. Porque lembra aquela mensagem que eu falei há um tempo atrás? Sonho sem ação é idealização. Enquanto você não tornar ele meta, ele vai ser uma idealização na sua vida. Porque Deus, ele faz aquilo que não está no alcance de você fazer. Mas o que está no seu alcance, quem tem que fazer é você. Ele vai só te capacitar. Porque a vida é assim, o sonho é seu. Você tem que saber quanto. E não pense que depende de momentos, situações, circunstâncias, não. Depende de você. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.